Olá, muito boa tarde, Vasco. Como está? Bem-vindo. Conversa interessante esta, não acha? Sem dúvida. Do futuro? Impressionante a aplicação, muito bom. E acha efetivamente que a área da saúde e as áreas das redes sociais são realmente por onde o futuro caminha, inovitavelmente? Sem dúvida. Este é um dos exemplos em que a tecnologia está ao dispor da saúde e existem mais exemplos até também muito interessantes. E as redes sociais para as empresas e também para as pessoas, as redes sociais, no fundo, são as pessoas, neste caso, com a vertente digital, é incontornável em qualquer tipo de organização ou projeto, nomeadamente, este projeto que vimos, também, naturalmente, vai usar as redes sociais e o marketing digital para se prometer. Certamente. Importantíssimo. Vasco, o que é que nós temos aqui que ainda faltava dizer e de que forma é que nós podemos ter esta visão global e integradora também do que é que são as redes sociais? Sim. Hoje em dia, as redes sociais é um desafio muito grande, que, aliás, é um ramo do marketing digital. O primeiro livro que eu escrevi foi o marketing digital de 360, depois foi o vídeo marketing e esse, o redes sociais de 360, que é o mais recente. Importantíssimo. Tudo começa aí. Exatamente. Ou seja, primeiro, uma organização precisa de ter uma presença base no digital, desde o site, desde o e-mail marketing, desde o Google, conteúdos, redes sociais, vídeo, etc. Portanto, há uma série de áreas que são importantes para ter uma boa base, mas, naturalmente, que as redes sociais ou os social media, um termo mais abrangente, é um ramo importantíssimo no digital. Trabalhar isso, muitas vezes, é um desafio enorme. Ou seja, se fosse há alguns anos atrás, era muito mais fácil, porque o desafio era mais simples. No entanto, hoje em dia, naturalmente, que o Facebook é a rede social dominante na maioria dos países e na maioria dos segmentos, já com quase 2 mil milhões de utilizadores em todo o mundo. Em Portugal, 90% das pessoas que têm internet têm Facebook. No entanto, temos visto, por exemplo, que o Instagram tem vindo a crescer imenso, duplicou de um ano para outro, exatamente, portanto, duplicou de um ano para outro, e vemos a corrida ao Instagram das empresas, de organizações, de projetos, para se promover, essencialmente, quando a promoção é imagem e é vídeo e é essencial. Estas ligações, estas conexões, dicas fundamentais para empresas, nos dias de hoje, para terem efetivamente sucesso, porque é a partir daí destas redes sociais e conexões que vêm muitos dos seus clientes. Sem dúvida, sem dúvida. Promovemos os nossos serviços, que conseguimos também criar uma imagem numa plataforma digital, que hoje em dia é muito difícil, com uma competitividade muito grande, não é? Sim, muito desafiante. O grande desafio das empresas é que, por um lado, as coisas estão a mudar muito rapidamente, há um ano para cá acelerou muito, ou seja, temos que estar em várias social media, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, portanto, estar numa não chega. Temos que estar em várias. Antes disso, temos que estar bem nas que tivermos, claro, mas se queremos expandir, temos que ir para mais redes sociais, temos que ir para mais redes sociais, temos que ir para isso. O mais importante de tudo é eu definir a estratégia, quais as redes sociais que eu vou estar presente, os social media, como vou estar, como é que eu vou gerir, se tenho know-how para isso, ou se vou subcontratar, ou se vou formar os meus colaboradores, e depois, o mais importante de tudo, como tudo na vida, é o conteúdo, que é o mais importante. Isso é o mais importante de tudo? É o mais importante de tudo no marketing digital. O resto são ferramentas, são ferramentas que eu vou utilizar, posso usar o site, o e-mail, etc. O conteúdo, ou seja, eu vou pensar que tipo de conteúdos, como é que na televisão o mais importante são os conteúdos que são utilizados os espectadores, portanto, e aqui é importante pensar como é que eu vou servir o meu público, como é que eu vou criar ligações, estas ligações, por exemplo, imagino no meu caso, trabalho na área de marketing digital, vou partilhar conteúdos de como as organizações podem utilizar as redes sociais como proficiência. Claramente. E cada organização vai partilhar esse conteúdo, também pode e deve ser comercial, mas o foco é preocupar-se em criar ligações, do mesmo modo que na vida real fazemos. Sim, tal como acontece no LinkedIn, por exemplo, não é? Por exemplo, sim. E daquelas dicas de promovermos textos nossos que lemos em outras páginas, por exemplo, no LinkedIn, não é? Há uma série de estratégias também título pessoal, que depois também pode ir para uma emergência de... Sim, o LinkedIn tem uma secção de um blog em que eu posso publicar conteúdos e que tem um impacto também muito, muito grande, muito interessante. Sim. Estes empreendedores dos dias de hoje, estas campanhas, estas estratégias de redes sociais, panorama é este a nível português, não é? Como é que são as nossas empresas e que desafios também é que nós temos que encontrar aqui as respostas, não é? Sim. Da minha experiência, eu já estive em todas as regiões de Portugal, incluindo Ilhas, já fiz centenas de eventos, a minha experiência é que as empresas mais pequenas, as startups ou pequenos empreendedores que estão a começar o seu negócio, normalmente são mais ágeis nas redes sociais. Por um lado, por necessidade, por outro lado, porque já estão alinhadas com essa necessidade. As empresas maiores, não sempre, mas com frequência, são mais lentas a acompanhar. Há muitas empresas de média dimensão que ainda estão a entrar agora no digital mais a sério nas redes sociais e são mais lentas a tomar decisões. Portanto, nesse aspecto saem a perder em relação a empresas mais pequenas e mais ágeis, que são muito mais rápidas e sabem de que ser por aí. Por outro lado, ainda não existe na maioria das organizações a cultura do digital, ou seja, o departamento da área digital, o departamento de marketing que tem o subdepartamento digital, ainda não existe ou não estão preparados. Como as universidades também ainda não estão preparadas, os cursos não estão preparados, o curso de marketing não tem a disciplina da área digital. Portanto, ainda existe algum trabalho a fazer, que estamos a passar por essa transformação, por isso é que falamos agora muito em transformação digital, estamos a passar por essa transformação, mas está a ser um processo muito rápido. Portanto, as empresas sabem que tem que ir por aí, a questão é como fazê-las. Como fazê-las e como escolher também esta equipa, de onde vêm estas pessoas e como ter esta sensibilidade para se ter um departamento digital dentro de uma estrutura. Só para ter uma ideia, não existe oferta de profissionais qualificados para a procura que existe. Profissionais qualificados com experiência. As empresas querem pessoas com experiência, qualificados e que sabem implementar. É o que as empresas pedem. E não existe oferta. Existem pessoas que estão-se a formar, estão-se a preparar, portanto é uma área recente. Por isso é uma área, quem gostar dessa área, gostar de ver também por exemplo a área que está na área da comunicação, do marketing, do design, está a obter competências transversais, de marketing digital, redes sociais, de vídeo, para se conseguir ser polivalente, que é o que as empresas querem, é a realidade. Falávamos de conteúdo, só a título de curiosidade também, estamos a fechar, infelizmente o Luís é mesmo assim, é tudo a voar como no digital, não é? Sem dúvida. O importante é o conteúdo, mas o vídeo está a ganhar uma proporção muito grande. Exatamente. Esse é um pormenor que as empresas estão muito lentas a acompanhar. Não pode ser. Você tem que ir ao seu livro. Exatamente. O vídeo e o vídeo em direto, que há um ano e tal ficou, democratizado com a transmissão em direto pelo smartphone, começou com o Periscope, o Periscope em março de 2015, depois com o Facebook há um ano e tal. E por isso, produzir vídeo e vídeo em direto não é algo trabalhoso e muito dispendioso necessariamente, pode ser algo muito simples e muito criativo e até divertido. Desde que está já alinhado com a comunicação da organização, podem e devem fazê-lo e as empresas estão a perder o comboio nesse aspecto. Lá está, não podem, é por isso mesmo que tenho que ter este livro. Vasco, foi um prazer. Muito obrigada por nos vir aqui também a ensinar, partilhar esse seu conhecimento. Fica aqui o convite para vir de novo, que este é um tema inesgotável e muito atual. Muito obrigada. Tudo bom.